Oi gente linda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje temos a volta de um quadro que vocês gostam muito, muito, foi muito pedido durante todo esse inverno, só que aqui onde eu moro no inverno não tem como fazer esse vídeo, gente. Agora no verão, na primavera, a gente tem dois quadros de volta. O primeiro deles, que já começamos hoje, é os achadinhos de rua, gente. Sim, o que as pessoas, o que os americanos jogam fora. Cada coisa boa, fantástica, põe lá na rua, gente. Peguei algumas coisas pra mim, tá gente? Já vou avisar desde o primeiro dia deste quadro, eu não posso pegar tudo porque eu já tenho móveis na minha casa, já tenho a minha casa toda amobiliada, então não tenho como ficar pegando, gente. Não é tudo que dá pra eu pegar também e levar pra doar, gente. Mais fácil deixar ali, porque na doação eles vão vender o produto, que não tem nada demais porque o dinheiro ele é arrecadado para instituições. Mas às vezes alguém tá precisando de graça, né? Então tá ali na rua, às vezes é mais fácil pra pessoa ir ali pegar. É lógico que se eu sei de alguém que precisa, eu já aviso, ó, vai em tal lugar que lá tem, entendeu? Mas eu não vou ficar pegando tudo e levando pra doação porque eles vão vender. E às vezes alguém que tá precisando muito de graça pode passar ali e pegar, entenderam? Então é isso, gente. Mas é lógico que eu quero mostrar pra vocês as coisas legais que eles jogam. Eu estou procurando algumas coisas pra mim, não vou falar aqui, mas se eu achar, obviamente que vocês vão ver eu pegar. E logicamente, se eu achar coisas que eu sei de pessoas que estão precisando, também vou pegar como foi o caso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Antes de mais nada, se inscreve lá no meu Instagram, gente, arroba Vivendo na Filadélfia. Lá você pode bater papo comigo, você pode ver o que eu tô fazendo naquele momento, você pode ver coisas que às vezes eu não posto aqui nos vídeos e futuros sorteios ocorrerão por lá. Então não esquece, se inscreve lá no meu Instagram. E simbora pro vídeo! Rara, hein? No inverno, uma pessoa deixou aqui um móvel na rua. Vou até mostrar pra vocês, porque olha, no inverno é difícil. E essa aqui é de botar a televisão dentro, eu acho. Olha, isso aqui mexe. Nossa, olha, dá pra você mover a TV pra fora e pra dentro. Nossa, que legal. Olha, ele tá bonzinho, gente. Madeira boa, ó. Madeira maciça. Parafuzir, enchar, tá tudo aqui dentro. Que lindo, hein? É assim, gente, no inverno aqui não tem muito, tá? Esse pessoal não põe muita coisa pra fora, ninguém faz mudança, ninguém compra nada novo. Por isso que eu não tenho feito muito vídeo pra vocês, mas olha, que lindo. Ele tá bem bom, hein, gente? Tá bem bonzinho mesmo. Eu não vou pegar porque minha TV nem cabe aqui dentro e na minha casa não dá mais, né, gente? Mas olha, ele tá bem bonito. Espero que alguém passe aqui antes que o lixê ele pegue, porque tá bem, 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 bem bonito. Gente, eu vim aqui ontem e só tava esse imóvel aqui, ó, gente. Vocês vão ver, vocês viram aí no vídeo. E agora eles colocaram umas almofadas. Ixi, as almofadas... Não, é porque nevou hoje de manhã, gente, esse branquinho que é neve. Ó, tem duas almofadinhas, eu não vou pôr a mão pra mim, não tem que lavar minha mão, gente. E uma cadeira de computador. Não, essa aqui é uma cadeira de videogame, igual aquela que o homem me deu da outra vez, ó. Tá todos os buraquinhos aqui, ó. Ela não tá ruim não, gente. Ela tá só com esses piqueticos aqui, ó. Mas não tá ruim a cadeira não, viu? Não sei se tá funcionando. Ó, tem o alto-falante e tal. E tem uma geladeirinha, gente. Ó, que bonitinha. Ela tá com uns adesivos aqui, mas sei lá, eu acho que deve de estar até funcionando, gente. Eu não sei falar pra vocês, porque eles colocaram ontem à noite ela aqui, ó. Mas olha, uma geladeirinha. Esse aqui eu já tinha mostrado ontem pra vocês. E a cadeira... Ah, não, ela tá machucadinha aqui atrás, ó. Mas deve de funcionar, gente. Se estiver funcionando, tá valendo, né? E as almofadinhas. É isso, gente. Gente, olha que lindo esse sofá. Ai, eu tô doida pra levar ele embora pra casa. Nossa, ele tá inteirinho, gente. Olha aqui. Ai, que lindo. Olha, não tem nada rasgado nele, nada estragado. Ele tá molhado, porque eles deixaram aqui. Choveu. Choveu não, caiu um sereninho de noite. Ai, gente, que lindo que ele é. Nossa, eu queria muito ele, gente. Mas eu não tenho onde pôr na minha casa. Olha que maravilhoso. Ai, que ódio. De não ter onde enfiar em casa, gente. Ele é muito lindo. Muito, muito mesmo. E ele deve ser super confortável. Ai, gente. Eu queria, vocês gostaram? Eu adorei. Eu queria muito, mas não tem onde pôr. Vou ter que deixar. Ai, que dó. Enfim, mais um machadinho aí. Acabei de passar aqui. Olha que linda essa mesinha de centro. Tem as duas mesinhas de lado também, ó. Duas mesinhas de canto. Eu não vou pegar porque eu não tenho onde colocar, gente. Mas, ó, tá bonitinha. Eu daria uma invernizadinha, né? Vou deixar de uma invernizada. Em cima aqui. Mas, ó, tá bem bonitinha. Não tá. Ai, tem essa madeirinha aqui, ó. Esse gabinetezinho aqui. Que eu não sei o que que é. O dono da casa tá ali, gente. Então, eu tô mostrando bem assim, disfarçadamente. Mas, eu não sei o que que é isso daí. Agora, essas duas aqui tá boazinha, ó. Bem boazinha, por sinal. Mas, enfim, ó. Quem precisa. Tá bem ótimo, não tá? Deixa eu ver se eu consigo vir desse lado sem o nome achar ruim. Eu não sei o que que é isso, gente. Eu não sei se é um gabinete, se é um armário. Eu não sei. Mas, ele não tá ruim, não. Eu acho. Eu não sei, né? Eu não entendo. Eu acho que não tá ruim, não, gente. Eu acho que é um armário de dois lados. E aquele armário lá atrás, no meio. Eu acho que é isso. Não sei. Mas, enfim, tá aí, ó. As duas mesinhas. Mesinha de centro. Bem fofinho. E é isso, gente. Mais um lixinho de roupa pra vocês. Gente, olha aqui. Que coisa linda. Que fofinho. Agora é verão, o povo começa a pôr as coisas na rua, gente. Eu já vou descer lá embaixo pra mostrar pra vocês o que tem lá. Mas, olha aqui. Eu vou levar, gente. Sabe por quê? Porque eu dou pra uma brasileira tudo que eu acho de criança. E ela teve uma menininha. Então, eu vou levar pra doar pra ela. Já tem um monte de coisa lá em casa. Mas eu vou levar. Olha, gente. Tá bem inteirinho ele. Tá meio sujinho. Lógico que a criança deve ter brincado. Mas, assim, ó. Tá inteiríssimo. Então, eu vou enfiar aqui no carro. E levar. E aí, ó. Achadinho de rua. Mas é muito lindo, gente. Deve de estar funcionando. Deve de ter que ligar e tal. Essas coisas. Mas tá perfeito. Eu vou colocar ali no carro. Vou levar embora, gente. Vamos levar pra doar. Olha, gente. Uma escrivaninha. Puxa vida. Ela tá com o pé quebrado. Uns quadros aqui. Uns quadros, ó. Tá vendo? Olha que bonito esse aqui branco. Nossa, esse aqui é bonito, gente. Tem um cesto também. Nossa, eu gostei desse branco. Deixa eu ver ele aqui. Nossa, olha que lindo, gente. Esse branco. Não tá bonito? Tá meio quebradinho aqui do lado. Oi, como você está? Olha que lindo. Vou levar. Nossa, achei lindo. Um par bonito. Eu vou levar. Muito bonito. Nossa, essa escrivaninha. Se não tivesse com a perna quebrada, eu ia levar, gente. Porque eu queria muito. Olha como ela é bonita. Ela é um modelo mais antigo e bonita. Esse aqui é uma mesa. E esse aqui é um sofá, gente. E ele tá bom, viu? Olha aqui. Nossa, ele tá lindo esse sofá. Gente, ó. Colchão assim, gente. A gente não pega, tá? Vocês tenham muito cuidado se um dia vocês irem pra América pegar colchão na rua. Porque tem uns bad bug, tá? Não é sempre. Tem bairro bom que é difícil de ter. Mas tem que ter muito cuidado porque é uma praga que depois não dá conta de acabar, gente. Mas olha o sofá. É só vocês olharem direitinho, tá, gente? Antes de pegar. E antes de poder, onde casa limpa bem direitinho. Lava tudo. Mas olha que gracinha que ele tá esse sofá. Eu queria essa mesinha aqui. Muito. O dono da casa tá ali. Eu tô nem aí. Tô fazendo vídeo. Acho que os coisas aqui é só. Gente, tem até uma foto do menino ali. O que é isso aqui? Não sei o que que é, gente. Aqui também não sei. Aqui é a almofada. Aí tem aqui os negócios da cama, né? Esse daqui é as partes de baixo pra cama ficar alta. Uma cadeira quebrada. Nossa, esse sofá tá muito bonito. É que fala que aqui dentro tá as almofadas dele. Olha que bonito. Tá bonito, gente. Tá maravilhoso esse sofá. Eu queria essa escrivaninha. Puxa vida. Ai, que dó que a perna tá quebrada. Eu não vou levar com a perna quebrada que eu não vou dar conta de arrumar ela, não. Nossa, mas ela é linda. Exatamente o que eu tava procurando. Mas é isso, gente. Ó, tá vendo? Tá bem sujo isso aqui. Nossa, tem uma televisão. Não acredito. Tem. Já em pé. Tem duas televisão. Duas televisão, gente. Minha nossa mãe. Duas televisão, Brasil. Olha isso. Gente. Eu não sei cadê os cabos delas. Será que elas estão funcionando? Nossa, essa carta tá novinha. Não tá com carta em nada quebrada. Será que tá funcionando? Geralmente eles colocam um papel falando que tá funcionando. Mas, enfim. Vou deixar aí, gente. Mas, nossa. Muita coisa, hein? Ó. Falei pra vocês. Aqui chega no verão. O pessoal põe tudo pra fora, gente. Olha, gente. Uma cômoda. Passei aqui ontem. Ela tava aqui. Ainda tá. Meio sujinha. Mas tá boazinha. Não tá ruim ela, não, hein? Ó. Só tá suja mesmo, gente. Já faz uns dois, três dias que ela tá aqui, ó. Mas ela não tá ruim, não. Aqui atrás não tá muito boa, não. Bom, não sei se tá, né, gente? Também. Espregar. Fica bom, né? Mas é isso, ó, gente. Eu achei uma cômoda. É o que eu falei. Agora na época do verão. Agora no verão a galera bota tudo pra fora, né? É o que eu falei. Faz dois dias que ela tá aqui. O lixeiro já passou hoje. Não levou. O lixeiro já passou hoje. Não levou, ó. Vai ficar ainda aqui mais uns dias. Até eles ligarem e mandarem buscar. Ou até alguém pegar, né? Mas, ó. Boazinha, gente. Pra quem não tem. Pra quem tá começando. Até que dá pra usar, não é? Próximo. Olha, gente. Que mesinha fofa. Eu tô apaixonada nessa mesinha, gente. Acho que ela tá mais bonita do que a que tem lá na minha salinha. Olha como ela é linda. Ela tem até um desenho no vidro. A minha não tem. A minha o vidro é liso. E embaixo ela tem um listrado. Olha que linda, gente. Essa mesinha. Nossa, eu apaixonei nela. Ai, eu não sei se eu levo. Porque o problema é que eu tenho os dois criadinhos mudos do lado do sofá. E aí elas não vão combinar. Olha esse sofá aqui, fofo também. Eles botaram o sofá. Ele tá bonzinho. É reclinável. Aqui quase todo o sofá é reclinável, viu, gente? Olha, ele tá bem bom, viu? Não tá rasgado. Tá meio sujinho só, mas tá bem bom ele, viu? Bem fofinho, ó. E a mesinha. Mesinha. Tá meio machucadinha as perninhas dela, mas, nossa, tá maravilhoso, né, gente? Achei ela linda. Tô aqui na dúvida se eu levo ou não. A única questão é por causa desse que eu falei. Eu tenho as duas mesinhas e eu acho que não vai combinar ela com as duas mesinhas. Até porque a cor delas é meio vinho. E essa é meio marrom. Mas, nossa, é linda, gente. Olha, é linda, é linda, é linda. E o sofá também, ó. Imperfeitas condições. Nenhum defeitinho, nada. Nada tá inteirinho. Tá rasgado, não tá nada, gente. Ó, bãozinho. Bãozinho, ó. É isso, gente linda. Mais um achadinho pra vocês aqui nas ruas americanas. Vamos por próximo. Olha, gente. Achamos umas cozinhas. Uma mesinha. Eu queria saber o que é essa mesinha, gente. Eu vou ter que mexer, né? Porque eu só me tirei. Ela abre. Ai, que bonitinho. Uma mesinha secreta. Nossa, que da hora isso. Eu não sei o que é nada disso, gente. Não vou ficar mexendo. Nossa, adorei isso. Uma mesinha secreta. Gente, dá pra você colocar. Ai, dá pra você costurar. Eu devia levar, não é? E reformar ela pra me costurar. Dá certinho, gente. Olha isso. Que fofura. Eu não vou levar. Eu sei que vocês vão me xingar. Ó, só pra vocês poderem ter uma noção. Que fofinha. Eu não vou levar, gente. Porque ela tá bem velhinha. Eu teria que pintar toda ela. O que não seria problema, mas... De boa. Não vou levar, não. Mas olha que bonitinho. E aí você esconde as coisas ali dentro. Gente, eu adorei isso. Se eu não me arrepender, né? Ah, mas ó, aqui também tá quebrado. Eles já deram até uma ajeitada, tá vendo? E por fim, eles acabaram jogando fora. E essas cadeironas bonitas aqui, ó. Estão fris. Tá aí, ó. Free. Três cadeiras. Bonita. Se eu tivesse um balcão que dá pra pôr cadeira, eu ia levar. Mas como eu não tenho, não adianta eu levar, né, gente? Eu vou inchar onde essas cadeiras. Mas elas são bonitas. Pode ser a verdade. Essas cadeiras estavam aqui no final do verão do ano passado. Pra doar aqui na frente. Eu acho que ninguém pegou. Eles guardaram de volta e agora eles colocaram de novo. Bonitas, não são? E elas tá bem enterona, viu, gente? Exceto por alguns amareladinhos assim. Mas nada que não dê pra dar uma limpada e ficar boa pra usar. É isso, amores. Ó, bonitinho, né? Aquele ali eu vou ficar meio com um apertinho no coração, mas não vou levar, não. Gente, que eu vou ter que reformar e eu não tô querendo, não. Mas é bonito, hein? Então foi isso, gente linda. Tudo isso que eu achei. Aquela cadeirinha de balanço, gente, eu vou dar ela pra uma brasileira, juntamente com todas as outras coisas que vocês venham pegar nos vídeos aí pra neném, né? Então ela vai vir aqui em casa buscar. Então eu vou dar pra ela aquela cadeirinha. Por isso que eu peguei, porque eu achei ela tão fofinha, tão gracinha. E a menininha dela logo, logo vai começar a usar, né? Ainda não tá usando, mas acho que logo, logo vai começar a usar. Então eu achei fantástico. Tá super novinha, super inteirinha. Então eu peguei. Aqueles dois quadrinhos eu peguei também, porque eu achei eles super bonitinhos. Não sei onde eu vou colocar eles ainda. Mas achei eles super bonitinhos, então eu peguei. E é isso, gente. Mas cada coisa linda. Eu fiquei super chateada daquela mesa de computador tá com aquela perna quebrada. Era a madeira e como eu falei no vídeo, eu não vou pegar pra colar, porque depois mexe, muda e tal, vai acabar quebrando, entendeu? Então não é tudo também que dá pra gente consertar, gente. O que dá, a gente faz, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like pra mim. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Se puder, compartilha pra esse canal aqui da pessoa crescer. E a gente se vê na próxima. Beijo, gente linda!